Bom dia, você vai ver no caso de polícia desta quinta-feira. Jovem é baleado em Bahia e socorrido pelo corpo de bombeiros. O detalhe é que durante o trajeto para o hospital, uma moto com as mesmas características dos criminosos seguia a ambulância. Desde que a gente saiu do local da ocorrência, assim que chegou nas proximidades do viaduto, eu visualizei a moto. Em seguida, com a proximidade da PRF, eu pedi para o socorrista desligar a luz interna e visualizei através da janela a moto, inclusive por trás do caso da reportagem. A operação da delegacia de repressão em Torpecentes prende três pessoas e apreende 10 quilos de craque em Cabedelo. Ele estava numa atitude suspeita, se deslocando pela área de Cabedelo, né? E os investigadores flagraram um momento em que ele entregou uma sacola de cor azul para esse sujeito que também foi detido, conhecido como Wendel. Com Alisson, Wendel, as respectivas companheiras dele e mais o proprietário do bar do surfista, conhecido como Valdir, foram presos e detidos e encaminhados à delegacia. Casa Loter, que é arrombada no Valentina de Figueiredo, em João Pessoa. Os bandidos levaram o cofre. Vários homens teriam chegado em um veículo prata, de placas não identificadas, e teriam invadido o estabelecimento. De lá, eles roubaram o cofre do estabelecimento comercial, em seguida fugiram. O caso de polícia com Fábio Araújo começa às 11h50, aqui na TV Tambaú. Fábio Araújo Artista